Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua E ela tá de pé já vai fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio e minha acidez Minha cabeça é a minha prisão Deixei pra trás quem eu fui sem razão Três carnavais eu ainda tô na rua Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Que ainda eu te amo Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua E ela tá de pé já vai fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio e minha acidez Minha cabeça é a minha prisão Deixei pra trás quem eu fui sem razão Três carnavais eu ainda tô na rua Vai! Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Que ainda eu te amo Minha visão da turva é de se desesperar Cê me jogou pro alto Só pra me ver quebrar Eu tenho andado louco e a culpa é sua Acho que tive, quero gritar a minha dor Tô entrando no meio dos carros da sua rua Mais fraco e frágil pra falar de amor Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Só pra não lembrar Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, bebo em algum bar Beijo qualquer boca e atraso algum plano Só pra não lembrar Que ainda te amo Ainda te amo Abaixo briga, bebo em algum bar Ainda me ver como pra não lembrar Ainda me ver como pra não lembrar Eu abravo o meu car twin